Fala galera do YouTube, beleza? Gabriel com vocês, nesse vídeo de Dead Island 2 eu quero te mostrar como pegar esse soco inglês chamado Abre Caminhos, é uma arma lendária muito OP, então já manda aquele curtir, se você não for inscrito se inscreve, vamos lá galera, pra você pegar essa arma você tem que entrar aqui nesse mapa chamado Olsen Avenue, e aí partindo aqui da nossa base que tá nesse mapa a gente vai fazer esse caminho que vocês estão vendo aí no vídeo tá, a gente vai descer por essa localização aqui, vamos agora pegar e descer essas escadas aqui, a gente vai entrar numa porta logo aqui abaixo, aonde a gente vai encontrar um zumbi que vai dropar então aí o item pra gente que vai iniciar uma missão dos achados e perdidos, que nos vai dar então acesso a poder fazer essa quest aí da arma lendária. Pegando o item então ele vai iniciar a missão dos achados e perdidos chamada Bêbado e Desordeiro. Partindo daqui nós vamos para essa primeira localização para pegar o nosso próximo item, vamos partir do mapa Venice Beach diretamente do Clube Crab Grill. Quando vocês chegarem aqui em Venice Beach vocês vão vir para essa localização que eu estou mostrando aí no vídeo, que exatamente aqui vai vir uns inimigos que a gente vai derrotar e vai conseguir então pegar mais um item da nossa quest. Daqui agora nós vamos ter que fazer uma viagem rápida lá para o Pier, e chegando aqui nesse mapa então do Pier nós vamos localizar esse Pier Grill e aqui nós vamos encontrar uma mesa aonde vai estar ali com o nosso próximo item da quest. Você pegando o item aqui logo aqui ao lado já desse Pier Grill vai aparecer um inimigo e então a gente vai ter que derrotar ele porque é ele que vai dropar para a gente uma chave aonde vai estar localizada então a nossa arma. O inimigo que a gente tem que derrotar é esse daí que vocês estão vendo agora na tela. Ele é um inimigo imune a fogo então recomendo se você tiver alguma arma de fogo não usar contra ele tá. Tomem cuidado porque também vai aparecer mais zumbis aí para dar um apoio para ele. Aí então você derrotando todo mundo é só ir lá no chão no corpo desse gordão aí que ele vai estar então com o item da chaves do carro do Jordan. E agora é só finalizar a quest nós vamos voltar lá para Austin Avenue. Vamos fazer esse caminho que vocês estão vendo aqui. Vamos descendo aqui até o primeiro andar que o nosso objetivo agora é chegar ali numa porta onde vai dar acesso à garagem aqui desse prédio tá. Então vamos fazendo o caminho aqui tomem cuidado aí com os zumbis. Abram aqui essa porta que ela já está aberta porque eu já tinha acessado aqui anteriormente. Vamos descendo aqui. Virem à direita. Aqui vocês vão passar aqui por essa porta já vai dar no estacionamento. Vocês vão encontrar essa van branca aqui, esse carro branco. É aqui então que você vai pegar a sua arma lendária tá. E a arma lendária abre caminhos. Agora vou fazer uma demonstração dela aí para vocês verem como que ela funciona. Ela tem esse dano de fogo muito legal. Você dá um ataque carregado. Ela vai explodir os inimigos. Olha que maneiro galera. Beleza? Então é isso aí. Manda aquele curtir se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou. Se você não é inscrito, se inscreve. Muito obrigado por tudo. Fique com Deus. Valeu e até mais. Tchau, tchau.